Boa noite, está começando mais uma edição do TJ Regional. Veja os destaques de hoje. Enfeites natalinos 2021 fazem o maior sucesso em Tucuruí. Polícia Militar realiza mais um Natal Solidário. E ainda, Feirão dos Móveis Magazine fará o saudão de Natal nesta segunda-feira. O TJ Regional está no ar. 24 de dezembro, véspera de Natal. E a gente começa o TJ Regional falando de solidariedade, de amor ao próximo. Porque a Polícia Militar entregou hoje pela manhã mais de 700 brinquedos a crianças carentes. Acompanhe. As sirenes anunciavam a chegada do Bom Velhinho ao bairro do Getate. Cheio de alegria e muitos presentes, o Papai Noel chegou acenando. E foi calorosamente recepcionado pelas crianças. Para o Major Nolasco, a ação faz parte do trabalho da Polícia Militar. Que além de combater a criminalidade, desenvolve também um trabalho social voltado para as crianças. Certamente, essa ação, como você bem falou, tem mais de três anos. É uma ação muito importante, que a Polícia Militar cuida da parte da segurança pública. E a segurança pública não é apenas prender, né? Também é essa situação, essa situação social, né? De trazer o Papai Noel aqui e fazer as crianças felizes, né? Esse momento de Natal, aquele momento realmente de confraternização, a Polícia Militar também está fazendo a sua parte. E devido ao período pandêmico, muitos pais e mães de famílias estão desempregados e sem condições de comprar o presente dos seus filhos. Mas graças à solidariedade de muitas pessoas e da Polícia Militar, as crianças ganharam seus brinquedos. Certamente, agradecemos aí todas as pessoas que colaboraram aí, a Polícia Militar, para a gente poder fazer essa bela ação. Como foi bem falado, nós escolhemos o local, né? É virtude disso, né? É virtude de atender as pessoas que realmente têm essa necessidade. O Bom Velhinho distribuiu os presentes. Para ele, o dia de hoje é de gratidão. Adeus e a Polícia Militar pela iniciativa. O que eu quero dizer é que nós temos, é no dia, na véspera de Natal, hoje comemora 24, né? E de dezembro é a véspera de Natal. Hoje nós temos noite de Natal. Então não tem melhor do que uma data dessa tão linda, comemorativa. E eu agradeço primeiramente a Deus e depois a Polícia, que faz esse ato de solidariedade com essas crianças. São coisas que agradam a gente, que agradam a Deus. Então eu fico grato por esse momento maravilhoso e essa ação que está acontecendo. E claro que aceitou de todo o coração esse convite feito, né? Exatamente para estar aqui desempenhando esse papel que é tão significativo para essas crianças. Com todo prazer. Com todo prazer eu aceitei esse convite do tenente. E eu estou aqui presente e comemorando junto com todos vocês esse momento feliz. Não só para nós, como para as crianças. Aqui nessa Polândia, no bairro do Getat, estão sendo entregues em média 350 brinquedos. As crianças falam da alegria e da gratidão de estarem recebendo um presente na véspera do Natal. Sim, porque o Papai Noel está vindo aqui dar um presente para a gente. Eu estou muito alegre. Meu Natal vai ser mais melhor ainda. com ele ter vindo aqui e entregar os brinquedos para a gente. E eu fico muito grato. Estou muito feliz, né? Da parte de vocês, eu estou muito grata, né? E é bom dar brinquedo, porque a gente pode estar pregando brinquedo e brincar. E ficar muito feliz, porque vocês são muito bons com a gente, né? Vem entregar brinquedo. Porque eu desejo felicidade para todas as famílias, não só para a minha, para todas. E que um Feliz Natal para todo mundo. O segundo-tenente, Wilson Júnior, é um dos idealizadores do projeto. E destaca sua felicidade em poder vivenciar esse momento e voltar ao bairro para levar alegria a dezenas de crianças. Justamente, Paco, é uma felicidade enorme da Polícia Militar em estar podendo contribuir com a sociedade. Agradecer a Deus, primeiramente, por oportunizar esse momento. Estamos felizes, porque na maioria das vezes que entramos enquanto Polícia Militar, Segurança Pública na Sapolândia, é para fazer a repressão. Então, nós queremos mostrar para a sociedade aqui, para essas crianças, Que a Polícia Militar é muito mais que repressão. Ela é o quê? Ela é parte da prevenção da ação social. Mas quando tivermos que entrar como repressão, vamos fazer. Mas nosso principal papel também, enquanto cidadãos, é fazer essa parte social que a Polícia Militar tem feito. Agradecer a toda a população de Tucuruí, que comprou a nossa ideia. Cada ano vem fortalecendo essa ação. Conseguimos 300 presentes no último evento. Agora conseguimos mais que dobrar, já são 700. Então, felicidade enorme. Em nome do comandante do CPR-4, Coronel Dumont, e do comandante do 13º BPM, Coronel Jornildo, Queremos agradecer a toda a sociedade, que vem nos contribuindo com a gente, Fortalecendo cada vez mais essa ação da Polícia Militar. A Buriti lançou em Tucuruí mais um grande sucesso. Residencial Jardim Europa. Terrenos com parcelas a partir de R$ 199,00. É isso mesmo. Com financiamento próprio e sem burocracia, viu? Loteamento com excelente infraestrutura e localização privilegiada, próximo ao residencial Jardim América, saída para Cametá. Venha morar ou investir em um empreendimento de qualidade. Não perca essa grande oportunidade. Buriti ajudando você a realizar o seu sonho. E veja a seguir, Feirão dos Móveis fará saudão de Natal nesta segunda-feira. Feirão dos Móveis Magazine fará saudão de Natal nesta segunda-feira. Aproveite. Olá a todos que nos acompanham. Estamos de volta aqui no Feirão dos Móveis Magazine, porque a partir dessa segunda-feira nós teremos aí o saudão de Natal. Essa semana muita gente aproveitou, inclusive hoje muita gente passou pela loja, mas a partir de segunda continua, né, Silvio Joaquim? É isso mesmo, Feirão dos Móveis Magazine, né, trazendo aí já o saudão de Natal nesta segunda-feira começa. Então você, cliente amigo, né, que ainda não comprou, né, seu móvel eletrodoméstico para decorar a sua casa, você tem que aproveitar esse grande saudão que começa nesta segunda-feira aqui na nossa loja. Móveis eletrodomésticos, tudo em promoção? Isso mesmo, o que era barato ficou mais barato ainda. No grande saudão de Natal do Feirão dos Móveis Magazine vai estar toda a loja em promoção, produtos aí com desconto de até 70%. Ou seja, é uma ótima oportunidade para quem ainda não aproveitou passar aqui na loja, né? Isso mesmo, o Feirão dos Móveis Magazine deixou para esse saudão mais ofertas especiais para você, cliente amigo, aí deixar a sua casa ainda mais bonita este ano ainda, né, Paulo? Exatamente, este ano ainda dá tempo de aproveitar e comprar no crediário, né, cartões à vista com aquele desconto especial. Isso mesmo, o Feirão dos Móveis Magazine, né, além de vender muito barato, também tem uma facilidade enorme para você pagar em até 12 vezes no crediário ou nos cartões externos. Joaquim, agora qual a mensagem que você quer deixar no dia de hoje para os clientes, né, hoje a loja é muito movimentada, muita gente passou por aqui, comprou e aproveitou. Qual é a sua mensagem? É, nós temos que agradecer a todos os nossos clientes e amiga, né, por estarmos juntos durante todo este ano e a gente deseja a toda a família de Itucuruí um feliz Natal, né, que você esteja em paz com sua família, comemorando aí mais essa data tão especial que é o Natal. Muito obrigado, Joaquim, pela sua participação aqui conosco. E é isso aí, a gente aproveita, né, em nome do Joaquim e toda a equipe do Feirão dos Móveis para desejar também um feliz Natal, que nós tenhamos muita saúde, né, nos próximos dias. E, a partir de segunda-feira, não esqueça, passe aqui no Feirão dos Móveis Magazine dessa super promoção Saldão de Natal. E agora eu tenho um recadinho para você do Mega Cap. O Mega Cap especial de Natal traz a premiação mais esperada do ano, é isso mesmo. Meio milhão em prêmios, duas caminhonetes e três carros, é domingo, viu. No quinto prêmio, uma Toyota Hilux, no quarto prêmio, uma Chevrolet S10. E tem mais, viu, são três Fiat Mobi no segundo, terceiro e primeiro prêmio, além de 20 megagiros de mil reais. O Mega Cap de Natal pode dar uma virada em sua vida. Mega Cap especial de Natal, duas caminhonetes e três carros, meio milhão em prêmios. Compre já o seu, contribua com a Risa Paz e boa sorte. E daqui a pouco, enfeites natalinos 2021 fazem o maior sucesso em Tucuruí. Voltamos já já. E a decoração natalina em Tucuruí tem sido um destaque nas ruas e praças da cidade. Veja os detalhes com o Paco Martins. Os enfeites natalinos traduzem em nós os sentimentos de fé, de amor e de gratidão. Também é uma maneira de expressar a nossa alegria. Este ano, a cidade de Tucuruí ganhou uma linda decoração. O centro da cidade tem recebido diariamente a visita de dezenas de pessoas que param para fazer um registro. Este grupo de pessoas veio de Goianésia do Pará só para ver de perto as decorações. Muito lindo. Fiquei surpreendido. Por aí que eu já andei, aqui, em Tucuruí, é o lugar mais lindo que eu já vi. E vocês vieram de Goianésia para cá? Só para tirar foto, fazer foto com as crianças. Só para fazer foto. E a família toda? A família toda. Veio a avó, veio as sobrinhas, veio os filhos, veio o maridão, veio todo mundo. Valeu a pena a viagem? Sim, muito. Valeu muito a pena a viagem. A decoração surpreendeu o seu Erasmo. Ele fez questão de percorrer ruas e avenidas enfeitadas a fim de apreciar cada detalhe. Ficou show de bola. Nesses últimos anos, foi o ano mais bonito que ficou. Desde a Vila Permanente, a Rodovia, aqui a Praça do Rótelo, ficou excelente. Fiquei maravilhado. E tanto que, gostou tanto que resolveu registrar tudo isso. Isso, registrar, ficar gravado em memória. O estudante José Antônio aproveitou a noite para sair da rotina e ver de perto as decorações. A gente vê o ótimo trabalho que está sendo feito aqui na cidade. Não só aqui na Praça do Rótelo, como em vários pontos. Então, a gente aproveita esse momento para trazer a família, passear um pouco. Para sair um pouco dessa rotina que a gente tem todo dia em casa. Então, esse local ficou um ambiente bem legal, bem bonito. A Praça das Bandeiras também ganhou uma bela decoração. E foi justamente para lá que Carlos Alberto levou a filha para passear. Eu quero parabenizar aqui a gestão municipal, né? Que as duas praças, tanto a Praça do Rótelo como a Praça da Bandeira, está muito linda. Na realidade, a cidade toda, né? Muito tempo nós não vimos essa decoração maravilhosa. E hoje eu trouxe minha filha para ela andar um pouco de patins aqui, brincar um pouco nos brinquedos. E, realmente, Tucuruí está de parabéns. O pastor Osagir Coelho aproveitou a noite para sair com a família e registrar cada momento. Muito bonito. A gente está aproveitando a ocasião aí para trazer a criançada, né? Juntamente com a esposa. E aproveitando esse momento, né? Se aproximando do Natal, a semana do Natal, para a gente tirar um momento a sós, né? Com a família. E está sendo um momento muito importante. A cidade está muito bonita, né? Quero parabenizar o prefeito, porque, realmente, ela está muito bonita, a cidade. E quem ganha com isso é a população de Tucuruí, né? Música E assim nós encerramos o TJ Regional de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e Feliz Natal! Música Música